e você sabe o que significa o termo revisão brutal se você é novo nesse canal você deve ouvir e falar o que que é revisão brutal é isso aqui ó Hilux incrivelmente cinza e fazendo uma brutal dá uma olhada na desbulhada dá uma olhada na desbulhada dessa suspensão olha aí a manga de eixo cubo bandejas espelho semi-eixo disco de freio caixa de direção bomba de direção e olha isso retentor lateral do diferencial dianteiro Olha só que suspensão foi jogada no chão e jogada no chão impressionante né esse lado aqui só não tirou semelhante fora porque não precisa é mas faz seguinte você quer saber mais detalhes da revisão brutal aí ainda terá correia dentada e troca de câmbio automático revisão brutálica vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores saudações aqui quem fala é o Netão falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de queimanezes Clácea sim o seu canal preferido o seu canal número 1 guerreiros olha aí o Michael Peso 90 agora chega soltou um sorriso de alegria quando ele me vê com meu capacete de revisão brutal claro a revisão não só brutal como caminhonete de uso brutal essa caminhonete aqui guerreiros pela desbulhada que vocês viram a introdução do vídeo já viram que não é para brincadeira né é então vamos lá que vocês querem ver é a caminhonete certamente que sim guerreiros olha aí aí looks incrivelmente cinza na posição Oscar Goest to vale uma foto vale uma foto vamos falar a verdade né guerreiros o sal da Hilux nasceu para ser cinza né cara olha só que coisa linda que coisa linda cara e essa Hilux aqui guerreiros eu conheço ela desde o dia que ela criou esse o Sinop sempre veio de Brasília para cá com trinta e sete mil quilômetros rodados e hoje já tá com seus quatrocentos mil por aí e chegou aqui em estado de graça com ali apareceu na caminhonete zero hoje depois do uso brutal Sinopense vocês estão vendo como é que ela está aí a desbuliada que é preciso fazer a caminhonete né olha só e eles deixa eu baixar um pouquinho aqui eu vou falar para vocês lembra as caminhonetes que quebram a torre do amortecedor então vamos lá essa peça aqui ó tá bem visível agora essa peça eu me afastar um pouco tá vendo ela vem aqui e aqui é certo ó e está devidamente está a gabaritada soldada aí um cordão de solda muito generoso aqui e aqui passa o parafuso da bandinha superior tá vendo por aqui ele passa aqui sai aqui e aqui em cima tem-se a montagem dos amortecedores guerreiros e olha só o parafuso aqui não tá legal tá vendo eu tô vendo que eu tô examinando aqui para mostrar para ver se tem algum vestígio de trinca olha ele aí Oi que beleza hein o melhor esse canal que é sensacional isso porque primeiro aqui ó ninguém sabia desse vestido de trinca eu vim examinar para vocês aqui ó para mostrar como é que trincava aí olha aí os dois lados que beleza hein e eles nada como a revisão protocolo Águia né se você não dá uma desbulhada dessa aqui você não desbulha desse jeito você não tem acesso a esses locais e aí você não fica vendo que nem só descobrir quando quebrasse agora vamos fazer o quê vamos soldar para ele ele nem vai saber claro vou mandar o vídeo para ele vou fazer um vídeo vou mostrar para ele e aí nós já vamos fazer ó essa caminhonete olha a placa dela aqui ó JHU tá vendo ela veio de Brasília para cá e o outro lado mesma coisa vamos ver como é que tá em cima se tem algum vestígio de trinca alguma coisa então vamos vamos lá ver olha lá guerreiros do céu aqui ó e esse outro lado aqui para estar o que ó e olha só a trinca aqui ó olha aqui e aí é impressionante né guerreiros impressionante bom então tá quebrado o suporte superior e eles mas vocês estão vendo a desbulhada a juninho de que eu vou apresentar dormiga e tá pra lá tá na hora do lanche o pessoal lá no café também tá lá no café o juninho é juninho oi juninho naná oi naná o seguinte esse caminhonete foi lavado tá mas foi lavado e eu ele passou que foi lá manda lavar manda lavar e depois traga para fazer revisão chegou aí ó se bem que eu acho que ele lavou vou fazer o juninho tá vou quebrar seu galho tá juninho ele lavou foi na fazenda correndo e voltou para fazer revisão não trouxe direto para cá tá beleza vou quebrar seu galho não quebrar seu galho aqui guerreiros da traseira também fazendo o protocolo águia é mas tem gente que fala que não suja tem gente que fala que aqui não tem rigorosamente nada o que sujar que coisa não é mesmo é tá certo olha aqui rios rios falar nisso olha isso aqui um rave 4 2010 certo sabe de quem que é um inscrito nosso ele tá aqui olha conversar com ele ele vai deixar a caminhonete na revisão olha lá ele já virou da casa já já chegou hoje aí tá lá alegria dele já chegou hoje aí ó Murilo aí falei Murilo e aí pessoal beleza Guerreiros do bebeira entenderam com meu capacete aí né roguerreiros hoje foi dia de compra né fizemos rancho hoje então tem maionese tem mortandela estão fritando mortandela desse lado aqui olha aqui jogão você virou a chapeira meu filho você virou a chapeira olha lá dia da compra a geladeira chega tá forrada dia da compra geladeira fica forrada olha lá aí que beleza mortandela e leite não acaba mais até uns vinhos aí para tomar de vez em quando beleza foi se esconder na entrada a mão dele ali ó para mim ver ele então é isso aí ó o Murilo guerreiros aquele uma live ele me perguntou o preço do chaveiro eu falei ó já que você perguntou vou te mandar um kit aí ó chaveiro deve tá lá mas o boné tá aqui eu não sei exatamente que esse vídeo vai ao ar né que você sabe que eu vou gravando vou guardando se não tem uma programar o canal e ele vai deixar a caminhonete dele aí aquela Rave 4 aí vai ter o vídeo dela de sabadão o show de bola é isso que viram aí hora do café hoje hoje o dia foi o dia de rancho de morango hoje criança mas parece quando o pai da gente fazia arranjo toda criança lembra no dia da compra tinha danone leite toque presunto queijo mortandela passou depois de cinco dias depois é só o básico é bom então é isso aí guerreiros vamos vamos começar agora essa revisão vamos começar agora vamos mudar continuidade dessa revisão olha o vazamento que ele tava aqui no retentor é todo merejado em volta aí ó aqui era da caixa esse vazamento aqui ó da caixa e a caixa no chão e caixa e bomba caixa de hidráulica bomba hidráulica e desse lado aqui que eu vou mostrar para você lá tá desse lado ó pode ver que tá sequinho retentor ó ó tá vendo e foi lavada essa gente foi lavada vou dar uma confere embaixo dela vamos dar uma confere entendeu como eu falei para vocês você não foi lavado porque a gente foi uma vez que tava fazendo e voltou tá ok mas vamos ver se tivesse lavado tudo sincerosinha não ia ter assim aquele a nossa particularidade né a nossa característica do do canal BDA 4x4 esse mundo brutal aqui ó sem medo de ser feliz aí é o nosso tema que ele é o nosso tema nós temos esse não adianta não ficar com mimimi aqui falar assim olha não trabalha em carro empoeirado vamos lá Guilherme esse coxinho de câmbio aqui foi trocado de original para ela eu já fiz já fiz a troca aqui ó certo e aí ó foi lá você dá para ver que ela não tá aquela sujeirona brutal mas tá uma sujeirinha né ele mesmo o que é o ministro da estrada da vida e aqui vamos fazer aquela continuar desmulhada total aqui beleza daqui a pouco o milionário tá os dois suporte trincado do mostrador tem que soldar os dois nós vamos fazer a solda nesse caso aqui que tá só tem começou a trinca lá dá para ver por baixo aqui ó o pessoal só a trinca dá para fazer aqui não precisa levar num e no local de chassi não aqui eu tenho outra caminhonete quebrou tanto teve o local num cara que mexe com chassi eu vou baixar agora que eu vou mostrar para o milionário já o o e as trincas ali para a gente já soldar também e aí o cliente fica nem sabendo que risco e ele só vai saber Deus como eu comentei no vídeo se Deus o livre a gente não visse isso quebra e vai falar porra acabei de fazer a revisão aí quebrou e outra coisa com o amortecedor novo ruxa nova pivô novo a a pressão da suspensão e aumentar e o trem quebrar você quer ver em seguida aqui vim tá do dois lados e isso tá do lado lá tá só na frente e pode olhar aí que tá os dois lados beleza que eles vão soldar aqui daqui a pouco mais detalhes dessa revisão brutal essa visão tão brutal que vai trocar até o cilindro mestre de freio até o cilindro mestre de freio vai trocar você tem uma ideia Guerreiros olha o que nós temos aqui olha que momento transcendental da manutenção automotiva mundial gostou aí milionário da frase dá uma olhada Guerreiros temos aqui aquela Hilux brevemente cinza e desse outro lado outra Hilux de uso brutal Guerreiros e essa aqui ela tem algo especial tá vendo essa empresa é o nosso tão projeto de assessoria florestal é a primeira frota que a gente começou da assistência aqui na água atomecânica portanto há 20 anos são clientes nossos aqui Guerreiros a primeira frota e pela caminete vocês estão vendo já né ó o pneu dela ó a roda tá vendo a plano de manejo plano de exploração autorização cadastro enfim aqui na região do Sinop é de muita madeireira né extrativismo vegetal então essas empresas e são necessárias aqui enfim e aí Guerreiros vocês estão vendo como que a caminete tá o uso brutal vamos fixar esse para-choque aqui achando que tem um local para-choque quebrou para-choque entendeu eu arrumar agora aqui e aqui vem fazer a troca de óleo e filtro Guerreiros e olha cadê o radiador o radiador removido certo muito bem isso olha isso radiador quebrou lembra que aqui tem um duto Zinho aqui do do elevatório então olha olha como tava aqui ó olha aí olha ele de volta Durepox Durepox massa plástica Veda-choque é o tanto de massa que tinha em cima aí aí Guerreiros o que acontece tá no mato quebrou você tem que dar você tem que dar os pulos né então Guerreiros por que que ele quebrou a vez um mecânico alguém vai tocar óleo então eu quero quebrar essa mangueirinha não é culpa da pessoa Guerreiros é culpa da caixa tá ressecada tava quebrou aqui vazando aqui certo a gente começou a vazar aqui já tava começando a merejar aqui olha a cor do bico como que tá alaranjado e a parte de alumínio logo logo ia fazer aquele vazamento espontâneo que eu sempre falo para vocês como é cliente nosso já passei vídeo fiz um vídeo para ele ele olhou não inclusive ele já veio para fazer né eu vou dar para arrumar eu falei não não dá radiador chega nesse ponto tem que trocar aí trocar de a dor trocar reservatório certo porque se nós coloca o aditivo aí vai sujar essa água rapidamente e vamos fazer o que é Guerreiros vamos fazer a limpeza do painel frontal aqui ó ó tem mais pedaço aqui ó mas eu repoco daqui ó e ele é mais do repoco que tava preso aqui em cima olha aí ou seja fizeram a camada de Durepox aí vazou fizeram outra vazou fizeram uma de de massa plástica uma de vera choque e agora chegou na cidade e vamos fazer essa revisão aqui então eles vão lavar o painel frontal aqui certo radiador reservatório e a troca de óleo e filtros show de bola vamos fazer aquele antes e depois aqui e dessa esse painel frontal então vamos olha como é que ele tá certo e depois que a gente fizer a limpeza na frente aqui vocês vão conferir a diferença show de de bola e eles o protocolo águia aí Guerreiros radiador novo montado reservatório novo instalado a frente do motor aqui ó toda limpa tá vendo eu sempre falo para você seguir com radiador novo vai tirar fora faz a limpeza do painel frontal porque você corre sério risco que tá entupido essa condensador aqui então você lava tudo desobstrui joga no chão e faz serviço tem que fazer beleza para garantir que às vezes com o por causa de um a sujeira você compromete então tá aí ali nota 10 né e olha aqui ó essa esse caninha que quebra conta ressecado o caninho do retorno certo e então pronto agora sim vamos fazer aqui ó vamos abastecer o óleo do motor e colocar o aditivo serviço top-gun e nessa raio-lux incrivelmente cinza de uso militar vamos remover ali o cárter do câmbio automático de riso ó tá não exatamente em tempo real que milionário tirando ali ó ela sempre em gripe ali na na vareta e olha que suspeção protocolo águia peças lavadas é peças que se reaproveitam lavadas bandeja né e o resto do novo ao cárter aqui ó e não me canso de falar né Guerreiros a quantidade de óleo de óleo que fica em cima do cárter olha aí a quantidade ó o ímã e aí o filipone cinza já trocou esse óleo de câmbio aqui algumas vezes aqui conosco já olha lá E aí e olha só que só a urina e e a portanca de vão fazer agora protocolo águia beleza aqui ó fivô novo buchas novas tudo novo aí, show de bola vamos lá então ah, essa caminhonete está com 391 mil eu não tinha falado ainda né eu falei quase 400, não é isso? então, olha, é 2008 2008 e está com 390 mil quase 400 mil quilômetros lembrando que ela chegou aqui com 35, e ainda ela chegou aquele dia de Brasília com 35 né você lembra quando a Erivia foi a primeira vez aqui? 35 mil né 35 mil guerreiros tinha caminhonete agora está com 400 400 mil quilômetros de uso militar então, fazer um fazer um DT nessa caminhonete aqui você não fala isso né o pessoal vai falar que você está em outro dia não sei é isso aí, guerreiros do BDA vou colocar aqui o capacete então, guerreiros passa assim? vai, começa então tá já começou? já, vai então, guerreiros do BDA aqui nós vamos começar mais uma revisão da caminhonete e o China agarrado na orelha o filho de Dona Xelete olha aí olha aí quanto zero o milionário é o filho de Dona Santinha filho de Dona Santinha aqui ó, o motorzão é tipo, é com freio daí você coloca dois canudos em um copo de água que fatigueza deixa eu mostrar para você porque eu quero ver você olha aí, guerreiros fica de capacete aí olha aí, guerreiros olha o o prendador miguei fazendo ele tá meio fático fazendo essa tomada dele aqui e daí é então se você colocar dois canudos em um copo de água vira um freio tipo vira um freio mas aqui não fez de verdade porque sabe isso aqui que eu tô explicando é um meio uma coisa fácil isso tchau obrigado quem gostaram demais essa tomada feita pelo apresentador mig e de capacete a vai mostrar que a caminhonete é de uso militar é muito bem você vira a participação daquela outra aqui radiador e troca de óleo temos aqui essa Hilux incrivelmente cinza fazendo uma brutal zona e o milionário tá na correia dentada agora aqui vai começar na correia dentada olha aí o show de bola em show de bola guerreiros e olha o câmbio já tá olha não já o carro tá no lugar depois vão levantar eu vou mostrar para vocês o cárter do câmbio beleza tá lá naquele protocolo água pintadinho bonitinho cheirozinho serviço top gun revisão brutal da rai lux e olha aqui terminar direção a caixa a bucha do estabilizador e o amortecedor dianteiro mola soldou ao suporte bandeja nova desse lado aqui que tava folgado aqui no pivô sensacional né como vai ser montado novo e aí ele mesmo milionário está no lugar com tudo show de bola aí termina a dianteira parte para trazer aqui beleza guerreiros ao lá então ó ó e olha lá guerreiros até numa revisão brutal é necessário fazer o a lubrificação do cardan não é mesmo olha aí a cereja do bolo essa revisão lá cardan recebendo graxa azul olha só graxa azul aqui ó guerreiros show de bola e olha aí pivô suspensão toda montada e olha o câmbio guerreiros olha que beleza o protocolo águia marcando território e o apresentador ali ó ele já tava já tá aprendendo as habilidade de deitar no carrinho ali ó beleza guerreiros olha o óleo do câmbio e olha aí o óleo do câmbio que tirou dessa caminhonete nota 10 né agora vou colocar pneu eu tô com a correntada também né milionário correio não correio eu tinha 50 minutos ah tá correio não correio dentada não que eu falei com a dentada durante o vídeo aborta a missão beleza suspensão tudo aí ó a ilux incrivelmente cinza revisão mais com o risco e brutal e o apresentador migo de flash hoje e não calma vai sair em breve ela em breve vídeo do Fusca é muito bem senhoras e senhores e a caminhonete a luz incrivelmente cinza de uso brutal estamos aqui com ela fazendo RTC e vamos dar aquela volta princípio daquela volta para começar ela vai colocar pneus novos certo então vou fazer essa volta de pré assentamento aqui depois a gente vai lá e termina ela vai lá para o local que vai instalar pneus vai ser alinhado balanceado lá ela volta para gente acabar de e ela volta a gente acabar de finalizar serviço como um todo não é mesmo tô dando aqui pra vocês que é o barro da oficina eu acabei de ser da oficina ali ela foi que eu sei da oficina e aí essas essas imagens aqui vão ficar registradas né de sinop em 2002 então guerrilhos na verdade como pneu tá ruim e tem que a linha balançada não dá para fazer um teste vamos fazer o que estamos andando aqui para fazer aquele pré assentamento tudo que a gente mexeu né até o próprio alinhador lá tem mais e subsídios vão dizer assim para fazer o alinhamento né ficar e fica o melhor né você tava não sempre assentamento vamos ver a parte de vazamento né que a gente trocou fizer o motor fizer o câmbio trocou óleo trocou tudo isso aí mas aqui vamos olhar aqui agora depois dessa volta aquela checagem e aí após fazer alinhamento a gente dá um voltou na maior nela show de bola e aí eu falei eu vou gravar esse vídeo no final esse por acaso quantos caminete for sair ela não voltar para cá alguma coisa não consegui gravar a parte final do vídeo a gente encerra ela depois só explicando como finalizou beleza guerreiros do BDA então é isso aí ó tá em obras aqui esse nome eu a prefeitura tá tá pondo calçada do asfalto antes a calçada lateral aí ó então calçada municipal estão pondo calçada tá faltando por no calçada lá na lá na oficina vocês vão ver eu tenho a pão calçada lá e olha o volante da Hilux tá vendo ó aquela capa de couro tiraram ela tem aquela capa de couro tá só no Gactelite aqui ó olha aí tá só na boca de internet Netão tô vendo luz acesa no painel Netão por que Netão eu já expliquei para vocês algumas vezes né o protocolo H é um minuto de serviço o cliente escolhe vai fazer falou não vamos fazer a parte mecânica isso aí é luz da BS do airbag falou não deixa quieto vamos dizer assim bom então a gente vai fazer o que fazer a parte mecânica dela eu já tô vendo aqui que tá firme mesmo sem alinhar que ela fica diferente né o alinhamento o alinhamento tá bem fora a gente percebe que tá a gente percebe que tá bem melhor a caminhonete e quando coloca quatro pneus novos no carro Vigueiros mais o que foi feito aqui de amortecedor foi feito aqui de suspensão carro direção nova caminhonete vai dar uma diferença o cliente vai lá nossa zero de novo e vocês viram quase 400 mil quilômetros estão escutando algum barulho interno alguma coisa olha isso aqui o maria olha quem quer comprar uma areia ali ó tem um ali no jeito ó o cara não aguenta dois mil reais naquele carro ali eu acho hein então é isso aí guerreiros ou faz o seguinte vou dar uma dica para vocês quando você estiver andando mais de maneira descontraída vai olhando de lado certo se você olhar de lado você vai ver cada carro legal na casa das pessoas das garagens vocês vão ver carros lá dentro por exemplo eu comecei a fazer isso aqui em Sinop eu achei um Santana 91 com baixa quilometragem único do ano aquele Santana Quadradão achei um Corolla 97 State on Egon sabe aquele Corolla carro para ti então achei um Corolla daquilo dentro da casa e cara achei cada carro legal porque as pessoas esses carros antigos não usa né então você vai olhando só olha dentro assim ó e agora a gente tava dando aquele bairro ali eu vi e vou deixar esse vídeo com a caminhonete eu encerro depois é falando como terminou show de bola então é isso guerreiros olha aí a Hilux incrivelmente cinza 400 mil quilômetros de uso militar e se eu te mandasse um vídeo com essa caminhonete aí desse jeito você falava nossa que caminhonete inteira não ia falar e fala a verdade o tal da Hilux cinza é coisa chique né sapatos novos instalados aí agora a caminhonete está pronta guerreiros devidamente montado tudo pronta corredentada não trocou tá eu falei durante o vídeo corredentada não trocou como trocar a direção tem que fazer a lá olha lá olha o novinho limpeza do óleo e tudo mexeu no freio também fluido de freio novo que beleza né então é isso guerreiros nota 10 caminhonete e pronta show de bola como é carro de fazenda esses pneus aqui serve muito na fazenda certo serve para uma carretinha para um trator velho para várias coisas show de bola então é isso que eles desta maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA o seu canal de caminhonete classe a chega do like nesse vídeo como você não dá like no vídeo explica ele fala que esse canal é top é perfeito é nota 10 que você procurava esse canal muito tempo e você não dá like olha aí ninguém não tô dando like e pronto agora dá like águia automecânica 4 por 4 respeito você respeito a sua caminhonete até o próximo vídeo se se Deus quiser e aquele abraço